Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu uso, canho não abre meus amigos Vamos para mais um vídeo de God of War Ragnarok nesse canal delicioso, sim rapaz Mais conteúdos aí, novidades foram reveladas pra gente Nós tivemos os previews das pessoas que receberam o jogo aí no início da semana e tudo que saíram E também nós tivemos uma matéria oficial do Playstation Blog que trouxe mais imagens do jogo Coisas novas que não havíamos visto e também informações acerca dele É sobre isso que nós vamos ver aqui hoje, conferir todas as informações, imagens e tudo mais Então já deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos É uma régua do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E uma novidade bem legal pra vocês, nós já estamos com God of War Ragnarok também, pessoal Nós recebemos aí do Playstation Brasil, que a gente agradece demais pela confiança do nosso trabalho E um pouco mais pra frente nós teremos aí a nossa análise, bem mais pra frente, beleza? Por enquanto eu não posso comentar absolutamente nada Então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar a minha tela pra gente poder conferir essas notícias bombásticas aqui Que o Playstation Blog trouxe pra gente, tá? E aqui ó, eles começam falando que este não é um artigo Este artigo na verdade não terá nenhum grande spoiler da história e tudo bem Já que temos muita coisa pra poder falar sobre o gameplay, o visual, os novos inimigos, locais imaginativos e mais Sem mencionar personagens ou momentos específicos, posso dizer que esta continuação não demora para lhe entregar momentos memoráveis e inesperados Com um elenco diverso de personagens míticos Aí aqui embaixo, eles começam a trazer as novas informações com base no que a gente estava comentando aí no início, né? Inverno maravilhoso O mundo de Midgard brilha no Playstation 5 graças aos gráficos em 4K e taxas de quadro por segundo fluídas E joguei no modo performance aqui que ele tá falando, né? Thimble Winter está cobrindo toda a terra, incluindo a casa de Kratos e Atreus A neve quebra e parte quando os personagens andam através dela, com a luz captando os minúsculos cristais de gelo em sua superfície Quedas de água congeladas formam peças de arte delicadas e gigantescas O ambiente de Midgard coberta por neve captura perfeitamente a vibe de um passeio pela floresta no inverno, né? Bacana pra caramba isso daqui Nesse ponto, mano, alguns eu vou passar bem rapidamente, pessoal, porque é muita coisa pra gente poder ver aqui E depois a gente passa nas imagens com calma também, tá? Aqui eles falam da imersão tátil, que é a utilização do DualSense, né? Obviamente, a gente já esperava por isso, da gente ter a resposta, o feedback do jogo no nosso controle Isso aqui é uma coisa muito legal Inclusive, eu vou deixar esse link pra vocês conferirem todas as informações na íntegra, se vocês quiserem, né? Vamos nos ater aqui as mais importantes, vamos dizer assim E aí, as opções de combate versáteis Acostumando-se novamente Admito que levei quase metade de God of War 2018 para ficar bom com as mecânicas de combate do machado A posição da câmera, o machado podendo ser usado de perto ou de longe E as várias opções de combate me deixaram confuso Ao contrário, começar com o machado e as Blades of Chaos no início de God of War Ragnarok Me deixou confiante e com vontade de combater Usar ambas as armas logo de cara me permitiu o uso mais completo do arsenal de Kratos E curti muito Morte de cima Kratos agora pode saltar de um penhasco em cima de inimigos abaixo Uma abertura furiosa para qualquer combate em grupo e que atordoa os inimigos Esta nova opção de combate é um exemplo potente do foco maior de God of War Ragnarok Na verticalidade do ambiente Continuando O botão triângulo usado para equipar o machado Leviathan de volta Pode ser pressionado com o machado em mãos para aplicar um efeito de Frost Awakened ao seu próximo ataque com a arma Pressionando R1 durante o Frost Awakened executa um Frozen Breach Um golpe amplo que aplica Frost nos inimigos próximos Mirar enquanto pressiona R1 durante o Frost Awakened executa um Frozen Spike Um rápido arremesso do machado que cria uma explosão de Frost no impacto O maior número de ataques elementais de Kratos injeta incríveis novas opções a cada encontro Isso daqui são as assinaturas de ataque que o Kratos tem que ele já tinha explicado para a gente lá no Game Informer Não sei se vocês se lembram disso Mas é basicamente isso que ele está explicando E aí tem também as lâminas flamejantes que é similar ao Frost Awakened no machado Você pode pressionar várias vezes o botão de triângulo com as Blades of Chaos equipadas para executar um Flame Whiplash Isso carrega as correntes de Kratos com fogo Ótimo para derreter as defesas geladas dos inimigos E mais importante É demais ver Kratos rodando as correntes para aumentar as chamas Então isso daqui é outro ataque de assinatura Que eles tem tanto para o machado quanto para as lâminas do caos Interessante pra caramba E aqui a gente tem Os Irmãos Uldra Kratos e Atreus visitam a loja Ilar de Brock e Sindri para se equipar Enquanto estive lá fiz um upgrade no meu machado para o nível 2 Aumentando o dano consideravelmente e desbloqueando um novo tier da árvore de habilidades da arma Ficou estranho aqui mas tudo bem Atreus também recebeu uma nova armadura O meu detalhe favorito é a inclusão de um baú contendo itens perdidos Onde os Irmãos Uldra guardam qualquer recurso que o jogador tenha deixado no campo de batalha por acidente Isso aqui é interessante hein Customizando itens Mais uma vez você poderá customizar suas armas e armaduras incluindo gemas para encaixar no machado de Kratos Após uma batalha contra uma feroz criatura chamada The Huntress Adquiri Winter's Bite Um ataque rúnico leve Que forma uma massa de gelo em torno do machado de Kratos para aumentar mais o dano Outra aplica o ataque Um ataque né Estilo gancho as Blades of Chaos Achei ambos os golpes ótimos para usar em situações onde me encontrei cercado por inimigos Só precisei ficar de olho no contador dos golpes Interessante Boa Escolha o seu escudo O Guardian Shield de Kratos é danificado durante um combate E Brock oferece para criar uma defesa adicional enquanto ele trabalha nos reparos Os jogadores podem escolher entre dois novos escudos para começar O Stonewall Shield especializado em absorver ataques e revidar E o Dauntless Shield que possui contra-ataques de alto risco e alta recompensa Eventualmente os jogadores terão recursos o bastante para criar todos os escudos Test Drive do Dauntless Shield Que foi o cara que estava testando né Ele optou por esse escudo Na esperança que o meu domínio de pequenas brechas de contra-ataques em jogos de Secure of Shadows Die Twice fosse ser útil E foi quando ele optou por esse escudo aqui Um toque preciso do L1 contra um golpe prestes a atingi-lo produz um brilho de luz Atordoando inimigos por um bom tempo Achei isso extremamente útil contra grandes números de inimigos E me incentivou a estudar melhor os ataques de cada inimigo Nice Muito bom Show Agora nós vamos para uma parte aqui deveras interessante Ai meus amigos vamos lá As ameaças dos reinos Atritos com Thor Se você amou o encontro bombástico contra Baldo no início de God of War 2018 Prepare-se para o embate entre Martelo e Machado contra Thor Que será tão espetacular quanto se não mais Thor possui combos de agarrões, poderes elétricos do Mjolnir, ataques com área de efeito e mais Os dois deuses lutam e voam pelo ar conforme a batalha segue por vários locais congelados Thor ataca incessantemente encaixando insultos sobre as habilidades de Kratos como pai Quando não está atacando diretamente É um encontro memorável que me deixou querendo uma revanche contra o deus do trovão Eita lelê mano Muito louco hein Raiders com raiva Fortes e violentos os raiders andam como Andam pela Wildwoods Ah tá, atacando Kratos por ser responsável pelo Thimble Winter Olha aí rapaz Estes inimigos que usam ataques a distância de corpo a corpo São ótimos alvos para aperfeiçoar as suas habilidades e usá-las como bonecos de teste Hum, novos inimigos aqui hein pessoal Que eles estão apresentando pra nós O poderoso Bjorn Uai, o cara lá do Vikings? Olha aí rapaz Um urso enorme ataca em uma das primeiras lutas de chefe O animal gigante começa com golpes previsíveis para Kratos bloquear Mas logo introduz ataques adicionais Como círculos amarelos que indicam que Kratos pode bloquear Mas ainda receberá dano, olha E círculos vermelhos indicando que os ataques não são bloqueáveis O padrão dos ataques do urso é feroz, mas aumenta aos poucos É isso mesmo né Mostrando que no futuro as batalhas não serão assim Complicado hein mano Cabuloso esse negócio aqui também Ataque Drac Uma das minhas lutas favoritas dessa parte do game é contra o Drac Uma criatura meio crocodilo, meio dragão O quadrupede morde com sua boca gigante Dá rasteiras com sua cauda escamosa E usa ataques elétricos que forçam o jogador a se manter em movimento Usar o Dauntless Shield para contra-atacar seus ataques Enquanto esquivo é natural e divertido Uma luta bem equilibrada que testa perfeitamente a habilidade crescente do jogador De intensidade alta, mas justa Ah, interessante isso aqui também meus amigos Esse bicho, esse Drac que eles estão falando A gente já viu em trailers Um dos primeiros trailers na verdade do Ragnarok Que ele dá um pulo e pega o Kratos com a boca e joga ele no chão Acho que é esse inimigo que eles estão falando Dano by Frost Perto do final do meu tempo com o jogo Um novo inimigo sedento por sangue surgiu para proteger algo dentro de uma mina dos anões Os Ihenjar Pálidos e tatuados Possuem ataques ferozes que causam dano by Frost a Kratos Representado por uma parte roxa na sua barra de HP O dano by Frost é inócuo a princípio Mas quando um inimigo acerta uma segunda vez com esse dano Ele detona a aflição e remove uma parte considerável do seu HP Fique de olho nas suas costas Se esquive e esteja pronto para contra-atacar para sobreviver ao dano by Frost Interessante, interessante também Explorando os reinos Reinos fechados Odin corta o acesso aos reinos no início de God of War e Narok Então Kratos não pode usar o by Frost para viajar Por sorte, Brock e Sindri reconfiguram portais místicos que podem ser usados como meios de transporte alternativos O inverno em Svartalfheim Embora Thimble Winter tenha coberto Midgard de gelo e neve Seu efeito nos outros reinos é diferente Em Svartalfheim, por exemplo A pressão subterrânea aumentou Criando vários Gazers pela terra Mimi, a sábia cabeça falante presa ao cinto de Kratos Também menciona um forte odor que se espalhou pelo lugar Plataformas Navegar pelos reinos requer o bom uso das ferramentas de Kratos Em um caso, precisei mover um pilar que bloqueava o caminho Primeiro, tive que arremessar o machado para destruir o tronco apoiando o pilar Depois usei as Blades of Chaos para poder mover o pilar no caminho Do caminho, no caso Outro exemplo envolve o uso das propriedades elementais do machado Leviatã Para manipular obstáculos aquáticos no reino de Svartalfheim Mas vou deixar você descobrir os detalhes Interessante Flechas Sônicas Na cidade Anandine da Velir, Sindri equipa o arco de Atreus com uma nova corda com poderes Sônicos Isso a gente chegou a ver em um dos trailers, se eu não me engano Sim, nós vimos sim, lembrei Este encantamento deixa você estourar objetos que pulsam como uma luz azul Esverdeada por todo lugar Criando passagens que levam a novas áreas E descobrindo alcovas cheias de Rek Silver Olha, interessante Rek Silver, né? Que é a moeda do jogo A habilidade de Atreus de destruir este material brilhante injeta uma nova camada aos puzzles ambientais e a navegação para a dupla Hum, interessante Aí temos aqui, por fim, exploração e missões secundárias Os fãs que curtem revirar pedra por pedra dos reinos podem ficar tranquilos, pois a exploração é vasta e bem remunerada nesta continuação Enquanto se aventuram por uma cidade anã charmosa, mas hostil Kratos e Atreus cruzam o caminho com um anão que tem um passado com Mime O anão menciona equipamento É isso mesmo De mineração que Mime uma vez usou e diz ter causado muitos problemas nestas terras Aqui, é porque a tradução aqui, acho que eles pegaram do inglês, pessoal E trouxeram para o português, por isso que tem algumas coisas que estão um pouco estranhas, tá? Os jogadores É, aqui tá estranho, falta um pedaço Escolham consertar este erro do passado de Mime e serão bem recompensados Ah tá, é, aos jogadores que escolherem, né, consertar esse erro do passado do Mime, eles vão ser bem recompensados, é isso Mais tarde, enquanto navego com uma canoa por um lago brilhante azul e enorme Vejo coluna de fumaça preta vindo das minas Escolho seguir adiante, mas Atreus me deixou seguro Hã? Que poderíamos voltar para completar essa missão mais tarde Entendi Ah tá, ele deixou essa missão de lado, mas o Atreus falou, tipo, ah não, a gente pode voltar ali depois Entendeu? Não é como se a gente fosse avançar e depois a gente fosse perder a oportunidade ali de fazer aquela missão Entendi, beleza Prosseguindo aqui, meus amigos Bússola Anã Sindri agracia Kratos com um belo presente Uma bússola que permite que os jogadores marquem objetivos pelo mapa Depois basta seguir a bússola no topo da tela para chegar ao seu destino Isso é muito bom, cara Perfeito para encontrar objetos, missões e mais, entendeu? É, tipo, igual acontece no God of War 2018 A gente acha as portas das valquírias, né? Que a gente não pode acessar no início Então a gente pode encontrar algumas coisas, talvez, nesse Ragnarok A gente vai poder marcar no mapa e depois ir lá Isso é interessante também As primeiras horas de God of War Ragnarok Estão lotadas de ação, história e combates espetaculares Estes são apenas alguns dos momentos e detalhes Que logo de cara me deixaram muito animado para mergulhar ainda mais no combate Explorar os reinos e aprender o que o destino guarda para os nossos heróis E aí, meus amigos, ó Tem algumas imagens aqui para a gente poder conferir Deixa eu até abri-las aqui Em abas diferentes Para a gente poder conferir de pertinho Para a gente poder finalizar, né? Nossa, várias imagens, diga-lhe de passagem, né? Olha Muitas imagens aqui para a gente poder conferir Bom Primeira delas aqui, meus amigos A gente tem aqui o Atreus com um olhar meio que de espantado, parece Eles me parecem estar, acho que, na casa do Kratos Se bem que tem um buraco aqui Não, eles não estão na casa do Kratos, não Parece um lugar diferente E o Kratos parece que está tentando acalmar o filho dele Muito da hora isso aqui Legal Os gráficos muito fodas e tudo, né? Aqui a gente tem eles navegando num reino Que me parece ser Svartalfheim Talvez, né? Mas o cenário aqui também nessas fotos Nessa foto aqui, né? Especificamente, muito bonito Prosseguindo aqui, meus amigos Aqui deve ter aquele momento que o Sindri mexe na corda do arco do Atreus Que comentaram aqui no texto, né? Onde dá ele aqueles poderes lá Que ele consegue atirar as flechas Para poder acertar nos negócios que tem um azul meio que esverdeado ali E tal As flechas sônicas, lembrei o nome Então esse aqui deve ser exatamente aquele momento Inclusive a gente tem aqui, ó Atrás Mostrando, ó Essa parada que eles estão comentando, ó Tá vendo? Deixa eu até trocar minha tela aqui, pessoal Rapidinho Que eu esqueci de trocar Para poder ficar melhor Para vocês enxergarem isso daqui também Aí, ó Beleza, assim vai ficar melhor Inclusive, deixa eu até voltar aqui, ó Essa imagem aqui que eu mostrei anteriormente Né? Deles num reino e tal Aqui navegando no barco deles e tudo E essa daqui foi a primeira imagem Que provavelmente estava cortada e eu não vi Tá? Foi mal, pessoal Do Kratos aí acalmando o Atreus Que tá com uma cara meio estranha aqui e tal Parece que tá espantado com alguma coisa Né? Então vamos seguindo Aqui a gente tem o Kratos enfrentando aqueles bichos meio esquisitos Que a gente viu lá nos trechos da Game Informer Né? No reino de Svartalfheim Provavelmente isso daqui Bem da hora também Aqui é a casa do Kratos Né? Naquele ambiente congelado Que eles comentam no texto Que Midgard tá toda congelada Por conta do Fimbo Winter e tal Então a gente pode ver a casa do Kratos congelada aqui também Aqui são os inimigos que eles comentaram Né? Que estão pé da vida com o Kratos Por ter iniciado o Fimbo Winter aí e tal Que a gente deve encontrar aqui E poder enfrentar nesse início de jogo Aqui o embate fatídico contra o Thor Que ele tá comentando ali, né? Do início e pá Tá muito louco Essa imagem aqui e tal Olha o Kratos segurando o Mioni Nem tá com um machado nas mãos e tal É, mano Ansioso poder ver essa parada aqui Na moral, velho Aqui o encontro deles com o Brock Provavelmente em Neida Velir também, né? Lá em Svartalfheim Novamente aqui uma imagem com o Brock Parece que ele tá com o escudo do Kratos aqui na mão Que eles falam no texto aqui do Playstation Blog Que ele foi danificado, né? Aqui a gente tem um bicho escroto Com outro pequenininho aqui também Que a gente deve enfrentar Provavelmente no reino de Svartalfheim também Eu acredito, né? E aí a gente repete aqui as imagens, meus amigos Assim, eu não vou passar por muito mais coisa aqui não Sabe? Porque eles deram bastante informação, né? Informações oficiais, é claro e tal Mas pra gente poder até mesmo preservar mais essa experiência aí Porque eles já deram muitas informações aqui pra nós Então assim, galera Espero que vocês tenham curtido esse videozinho Trazendo aqui mais informações oficiais de God of War Ragnarok pra vocês Muitas coisas massas eles trouxeram aqui pra gente Pra poder levar esse nosso hype Então, meus amigos Agora eu quero saber de vocês aí Como é que tá a expectativa pra vocês aí do Ragnarok Se vocês estão animados pra poder jogar o jogo e tudo Obviamente eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês, né? Eu vou ficando por aqui Esperem conteúdo de God of War Ragnarok bem mais pra frente aí Porque por enquanto a gente não pode falar nada A gente tá embargado Vou ficando por aqui, galera Um beijo pra todo mundo aí Até mais E fuemos, meus amigos